É a pessoa que vira no espelho e reflete É a pessoa que morreu no caráter E vem na santa paz, nas graças do Senhor Abacá de uma vez, amor Abacá de uma vez Abacá de uma vez É casa de sombra, de domingo é O Paulo Vagalhães, essa rapaziada toda aí O Anderson Martins, meu padrinho legal da produção Velho do Bonteira Arthur de Matos Eu gosto muito de contar as histórias